Meus olhos e o brilho do sol Misturam-se num só esplendor E os meus cercaram-se em luz Na cruz sou seu pecador Quem não morreu só sabe Deus porquê Eu te confesso, tudo que peço é você As estrelas no espaço, você em meus braços Como é lindo Como o verde da selva, o orvário da velva Quando vai caindo Em seu rosto, meu sonho Retrata meu sonho de amor Quem não tive um segundo Na face de um mundo De dor Teus olhos e o brilho do sol Misturam-se num só esplendor E os meus cercaram-se em luz Na cruz sou seu pecador E não morreu só sabe Deus porquê Eu te confesso, tudo que peço é você As estrelas no espaço, você em meus braços Como é lindo Como o verde da selva, o orvário da velva Quando vai caindo Em seu rosto, meu sonho Retrata meu sonho De amor Que não tive um segundo Na face de um mundo De dor Que não tive um segundo Na face de um mundo De dor